Incêndio em barco deixa 37 mortos em Bangladesh. Desastre deixou mais de 100 feridos. Embarcação levava quase 500 passageiros. Assista agora em Últimas Notícias Ao menos 37 pessoas morreram, e mais de 100 ficaram feridas nesta sexta-feira, 24, em um incêndio em uma barco de passageiros no sul de Bangladesh, informou a polícia local. O acidente aconteceu durante a madrugada nas proximidades do município rural de Jalocati, 250 quilômetros ao sul da capital Dhaka. Quase 500 pessoas estavam na embarcação. A Objandés, uma ferriboate de três andares, pegou fogo no meio rio, afirmou o chefe da polícia local, Moinu Islam. Recuperamos 37 corpos. O balanço de mortes pode aumentar. A maioria morreu no incêndio e outros afogados ao pular no rio, disse. O chefe de polícia explicou que o incêndio começou na sala de máquinas e se propagou por toda a embarcação, que estava lotada com pessoas, que retornavam de Dhaka para suas casas. Transportamos mais de 100 pessoas com queimaduras para hospitais em Barizal, disse. Estávamos dormindo no primeiro andar. Todos os passageiros estavam dormindo. Meu neto de nove anos, Nayen, estava comigo e pulou no rio. Não sei se ele foi salvo, afirmou uma passageira idosa, que não disse seu nome. Outros passageiros afirmaram que observaram um pequeno incêndio na sala das máquinas assim, que o barco zarpou do porto de Sadarga, em Dhaka, na quinta-feira à noite. Muitas pessoas correram em busca de segurança, enquanto o fogo se espalhava. Muitos passageiros não conseguiam sair de suas cabines, onde estavam dormindo. Muitos pularam no rio, disse um sobrevivente internado no Medical Colégio Hospital de Barizal. Este é o mais recente de uma série de acidentes similares nesta região do Delta do Ganges. Os especialistas do país do sul da Ásia de 170 milhões de habitantes atribuem os acidentes à falta de manutenção, às poucas normas de segurança e à superlotação das embarcações. Em agosto, a colisão de uma balsa com um navio de carga, que transportava areia, provocou pelo menos 21 mortes em um lago na região leste do país. Em abril e maio, dois acidentes mataram 54 pessoas. Em junho de 2020, ao menos 32 passageiros faleceram em uma colisão entre balsa Zendaka. Um dos maiores desastres aconteceu em fevereiro de 2015, com 78 mortes na colisão entre uma balsa de passageiros e um navio de carga. Os incêndios também são uma fonte habitual de tragédias. Em julho, 52 pessoas morreram em um incêndio em uma fábrica de alimentos e bebidas em Rupigand, uma cidade industrial nos arredores de Dhaka. Ao menos 70 pessoas morreram em fevereiro de 2019 em um incêndio em um bloco de apartamentos em Dhaka, onde produtos químicos eram armazenados de maneira ilegal. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.